Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom? Pessoal, é o seguinte, resolvi nesse vídeo aqui falar sobre impressão 3D porque eu recebo alguns e-mails, né? E a maioria, a grande maioria, falando sobre eletrônica de fato Mas também existem aqueles falando de impressão 3D pedindo dicas de qual equipamento comprar Tem gente que vai para o Paraguai e pergunta Porra, cara, eu compro esse multímetro? Não Mas então, impressão 3D eu nunca dou muita importância Ou melhor, eu respondo a todo mundo Mas vídeos aqui é uma vez na vida, outra na vida também, né? Então, resultado, eu recebi um pedido ontem Antes de ontem, na verdade, sexta-feira E a pessoa queria a logomarca dela impressa na impressora 3D, né? Em três dimensões, ok, em plástico, blá 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 Aí então, acabei de fazer a logomarca que está aqui E aí eu falei assim, ah, vamos mostrar para o pessoal Já respondendo esses e-mails, que agora já são uma boa quantidade Ah, Rodrigo, por exemplo, o que dá para fazer na 3D? Rodrigo, para que você usa a 3D? Rodrigo, eu poderia ganhar dinheiro com o que fazendo na 3D? Por bem, e eu digo que não é uma coisa assim, ó Tu ganha dinheiro amanhã e tu vai ficar rico? Nada disso, até porque Uma das coisas que mais irritam Por exemplo, você aí tem tua família, tu paga teu aluguel Tu paga as tuas contas do mês, tu paga a tua cesta básica Tu paga um monte de conta Aí tu vai comprar uma impressora 3D na intenção de fazer um extra Aí você vai fazer o que? Por exemplo Ah, vou fazer uma estátua, por exemplo Aí, resultado, você tem todas essas contas Aí vai lá o filho do teu vizinho Que tem o privilégio ainda, mora com os pais ou com os avós Não paga aluguel, não paga conta nenhuma Muitas das vezes só estuda ou então não tem despesa com nada Nem com filho, marido, esposa E ele vai lá e faz aquela mesma estátua Ele compra a impressora 3D dele e faz a mesma estátua Aí você precisa saber precificar a coisa E você não vai precificar nem a mais, nem de menos Você sabe que tem que cobrar o preço justo Moral da história é que eu já me deparei muitas vezes Nesses dois anos aí dessa máquina 3D que está aqui atrás de mim Que eu vou mostrar para vocês A Ender 3 O cara que não tem conta nenhuma Eles vão lá na internet, pegam o arquivo, imprimem E viram... Ah, quanto é? Ah, R$20 Uma coisa que demorou 4, 5, 6, 8 horas para imprimir Que gasta um filamento caro Ele vai lá e bota um preço 3 vezes menor do que o teu Do que o preço correto Mas por quê? Porque para ele é meio que uma diversão, é um hobby Ele não compra nem o filamento dele Ele não tem despesa, entendeu? Ele não tem custo Se ele não tem custo, para ele vender é lucro E qualquer coisa que entre, está bacana E aí o que acontece? Isso quebra a pessoa que quer trabalhar direito Esse é um detalhe Um inconveniente Mas dá para ganhar dinheiro com a impressora 3D? Eu vou falar para vocês Deve dar Agora Eu não conheço perto de mim, próximo de mim Não tem ninguém que fale assim Ó, eu estou aí com uma máquina fazendo dinheiro Na verdade o que eu escuto é E nem próximo a mim Tem uma farm Chamada o quê? O cara tem 10 impressoras 3D 15, 20 Uma sala inteira É uma mini fábrica de peças Ou então Tem um cara que sobrevive aqui Que eu conheço Que é o seguinte Ele imprime peças para carros antigos Corsel, Fusca, Opala Entendeu? Aquela caravan, Comodoro Peças ele imprime ali Na 3D Porque nem se vende Mas nem se encontra com facilidade mais Essas peças Então ele faz sob medida Aí sim Ele pode cobrar um preço Bacana Porque é um trabalho Muito exclusivo E nem todo mundo Está afim de fazer aquele trabalho Por quê? Porque muitas das pessoas Que vendem imagem pronta Conseguem o arquivo grátis na internet Então o resultado Como ele consegue o arquivo gratuito Que muitas das vezes Na grande maioria das vezes Não é um arquivo gratuito Para vender e ser comercializado Mas sabe como o povo é Vai lá e comercializa Faz um troco em cima Agora Para quem aprende a modelar Seja no software gráfico Fusion 360 Mas qual? No Solidworks E muitos autodédica Autocad Enfim Aí sim você começa a falar Que começa a trilhar Um caminho diferente Não ser só apenas um Imprime peça Imprime peça Imprime peça Beleza? Você cria a peça Você desenvolve a peça Só que Isso agrega valor No produto Sim Mas isso aí Você também tem que cobrar Mais caro para o cliente Ah Rodrigo É porque você vai Ah eu quero isso Para o meu carro Assim nesse formato Não existe lugar nenhum Você vai desenvolver Você vai desenhar Em três dimensões Daquela peça Então isso aí Agrega valor também Por bem Eu queria dar Essa palhinha aqui no início E vou mostrar Umas peças impressas Aqui para vocês Inclusive algumas Também já pintadas Tá? Nem tudo que vocês vão ver Aqui foi impresso Colorido na 3D Não Não foi Tá? Principalmente porque A minha é monocolo Ela imprime uma cor Tá? Eu posso imprimir Até mais uma cor Posso Mas eu tenho que dar o pause E trocar o filamento Aí dar o pause De trocar o filamento Beleza? Então peças coloridas Que eu vou mostrar aqui Para vocês Foi a diretora Que pintou Tá certo? Então é isso Vou mostrar para vocês Umas peças E vamos fechar esse vídeo Então aqui eu estou Em cima da bancada Pessoal Tira o zoom aí Diretora É... Tem várias peças aqui Eu vou pegar mais ou menos Uma por uma Para mostrar para vocês Tem aqui Feito na 3D Um potinho E dentro desse potinho Existem outras coisas Que eu imprimi na 3D Tipo isso aqui Para segurar o celular Pode ir no chaveiro Tem o clips Aqui ó Criados Também na 3D Ok? Clipse Inclusive num Arduino Day De dois anos atrás Esse clips aqui Foi utilizado como É... Entrada Foi como se fosse O convite Então um potinho Plástico Todo plástico O que mais? Uma caveira Tá? Uma caveirinha Temos aqui Aquele famoso grute Esse foi pintado Pela diretora Tá? Tudo de plástico Pessoal Temos o nosso famoso Pikachu Pintado também Pela diretora Ok? Temos um litofene Aqui ó Pra quem não sabe O que é Isso aqui faz isso Ó diretora Mostra lá Você consegue ver a imagem Quando bota contra a luz Pessoal Olha lá São meus queridos elefantes Ali ó Não sei se dá pra ver Muito bem Mas aí a luz Mas aí a luz vem por trás E a máquina Que imprimiu Isso aqui Assim mesmo O que mais? Temos aqui o nosso famoso La Casa de Papel Pintado também Pela diretora A máscara Ela foi impressa No plástico Laranja Mas Pintado Essa aqui é até Grande Não é pequeno Ó Tá Palma da minha mão Cobre aqui Que o multímetro Esse não foi Não é pequenininho Temos aqui o outro La Casa de Papel Também Que foi pintado Pela diretora Que vocês veem O original O plástico azul Mas Ela deu vida A coisa Tá Temos o meu índio Aqui querido Também pintado Pela diretora Ele era branco Temos esse outro Que eu fiz há pouco tempo Eu tinha feito um Mas esse aqui é um segundo E esse aqui também Pintado pela diretora Tenho aqui ó O Super Mario São duas peças Ok Ele tá preso aqui nessa Mas eu imprimi Separado a base E o Mario Também pintado Pela diretora Tenho aqui o que Muitas perguntam O que é isso Rodrigo? Né É O dobrador de resistor Ok A gente pega lá O componente E tal Bota aqui Cadê? Esse aqui já tá dobrado Mas só pra ter uma ideia A gente bota o componente aqui E dobra os terminais dele De vários tamanhos Tá? É uma peça mecânica Tem um outro aqui Que também serve pra dobrar Transistor e tudo Tem aqui uma ferramenta Que eu fiz Essa Para regular O osciloscópio Que é uma peça plástica Já que o osciloscópio Não suporta Não é bom mexer com metal Pra não dar interferência Então É uma chave de fenda E aí É de plástico Ou seja Não causa interferência Essa outra pinça Né Pra poder pegar Componente Que cai Dentro de circuito eletrônico Ou seja Ela é de plástico Ou seja Ela não é Condutora Temos um outro Pikachu Aqui Low poly Low poly Porque ele é todo Facetado Né Como que fosse Quadriculado Temos aqui Os angry birds Todos esses Pintados pela diretora Tá? Caindo aqui Ó Temos aqui Um porta caneta Né Que a gente pode Utilizar Tá aí Pra uma caneta Botar em cima do balcão Ó Temos aqui Um outro Pintado pela diretora Esse é o amiguinho Do popspons Pois é Temos aqui Aquilo que eu falava Pra vocês Eu botei aqui As borrachas Mas é o dobrador de fio Que vocês viram Num vídeo aí Meu atrás Que a gente bota O fio aqui Pra soldar É como se fosse A terceira mão Eu utilizo aqui Na bancada Um porta componente Também Que eu imprimi Nem tava lembrando Mas tá ali Tem mais bateria e tudo Aqui temos uma logomarca Feita na 3D Tá sendo pintada A mão ainda Pela diretora Ok Plástico cinza Ó Mas vai ser Pode ser pendurado Aqui é o estilo De uma logomarca Na 3D Feita na 3D Temos O nosso Escroto Coronavírus Minivírus Aqui ó Que foi impresso E temos o irmão dele Maior Que esse aqui A diretora pintou Já Aí ó O Bosta Coronavírus Tá Temos Uma cápsula Olha lá Uma cápsula Encaixa perfeitamente Um vazinho Um vazinho Uma tampinha Um porta copo Devoice Brasil Tá aí ó Também Temos Esse Minion Aqui Que foi pintado Pela diretora Também Tá Temos aquele cara Que a gente não precisa nem falar Uma sátira aí Meio real Foi pintado Pela diretora Também Temos A mão que balança O berço Sacanagem Mas Foi impresso Também Na 3D Tenho aqui Um muito bonito Meu famoso Arcanjo Miguel Tá Esse aqui É grande Tem 21 centímetros E ele tá sendo Pintado ainda Pela diretora Tá Tá sendo Pintado ainda Mas já tem Muito poder Salve Arcanjo Miguel E Tem também Aquela plaquinha Preciso nem Falar Vocês estão lendo Impresso Na impressora 3D Também Tá bom Pra gente finalizar Tem aqui A logomarca Que pediram Vai passar Na pintura Também Essa também Não é pequena Recomendo Fortemente Essa Pizzaria E Aqui Esses quatro Coisinhas São pra colocar Na CNC Ele tem um Chânfro aqui dentro Que a gente vai colocar Vem o parafuso Aqui Segura a placa De fenolite A PCI Pra gente Frezar É isso pessoal Tem ainda os vazinhos Onde tá aqui Os pincéis da diretora Tudo trabalhado Ela utiliza pra botar As coisinhas dela Assim como Esse outro também Era isso que eu queria Mostrar pra vocês E Tudo isso foi feito Na impressora 3D Ender 3 Que tá aqui É essa máquina Pessoal Tá Essa maquineta Que já tem Mais de dois anos Ok Minha lâmpada Aqui também Foi feita na 3D E é isso E olha só lá E o elefante Lá em cima Também foi feito Na 3D Beleza pessoal Então é isso Queria mostrar pra vocês E Qualquer dúvida É só deixar aqui Embaixo nos comentários Queria falar também Da empresa parceira Que é Arduinoomega.com.br Arduinoomega.com.br Tá E a nossa Apoiadora de sempre aí SegSystem Segurança Eletrônica Tá Uma empresa paulista Mas que atende no Brasil Inteiro A sede em São Paulo E que tá trabalhando agora Com energia solar A diretora vai deixar Logomarca dessas empresas Parceiras aí Tá bom E elas apoiam O nosso canal Dando moral pra gente Dando força E muitas das vezes Mandando componente Tá bom Pessoal É Fiquem com Deus E até a próxima